Continuando nossa revisão, na aula seguinte nós falamos sobre história da educação física Para quem quiser buscar maiores referências, eu usei principalmente como base o livro Educação Física, Currículo e Cultura que divide a educação física em cinco momentos dos autores Marcos Garcia Neira e Mário Luiz Ferrari Nunes Então eles foram o principal embasamento teórico para essas duas aulas, levamos duas aulas falando sobre a história da educação física Na primeira aula foi os dois primeiros momentos e a crise e na aula seguinte nós falamos sobre os três momentos posteriores Também complementaram o livro do Lino Castellano e Filho, a Educação Física, a História que não se conta O livro da Carmen Lúcia Soares, Ginástica no Brasil, Raízes Europeias E bem como diversos outros livros clássicos na área, mas eu acho que esses três já dão conta bem forte do nosso intuito Para quem quiser buscar maiores aprofundamentos Então seguindo o pensamento de Neira e Nunes, eles vão dizer que o primeiro momento da educação física É um momento ginástico, a educação física inicia, é influenciada pela cultura europeia, da ginástica Que tinha como apoio principalmente a questão médica, as pesquisas sobre o corpo, sobre saúde E que traziam no seu bojo também questões eugênicas, que hoje a gente pode até denominar como racistas De aperfeiçoamento da raça, que supostamente era para produzir gerações mais fortes Mas a gente sabe que era uma pseudociência que trazia consigo uma série de preconceitos Que eram considerados como traços inferiores, traços de outras raças que não a raça branca e a europeia Esse primeiro momento da educação física, inclusive nós importamos o método francês, alemão, sueco Que eram criações europeias nessa lógica Então o primeiro momento da educação física, ela era uma educação física higienista Uma educação física militar, uma educação física médica, uma educação física eugênica E por que não, uma educação física racista Vocês podem ter maiores aprofundamentos sobre isso Na aula da Iris, ela trabalha justamente essas questões de origens e utilizações e razões de ser da ginástica Mas o mundo muda, o mundo se torna mais industrializado, o mundo se torna mais tecnológico E principalmente após a Segunda Guerra Mundial, onde nós iniciamos um período de Guerra Fria A tensão entre o primeiro e o segundo mundo, sendo que o primeiro mundo era o mundo capitalista E o segundo mundo era o mundo socialista Essas tensões ficavam muito mais evidentes em certas corridas, em certas formas de demonstrar superioridade Do que nem a guerra propriamente dita Porque se uma guerra acontecesse, o mundo acabaria, devido às bombas nucleares Mas, então, uma das formas de demonstrar superioridade era justamente através da corrida tecnológica Como, por exemplo, a chegada do homem na lua, a corrida espacial E também, muito fortemente, a corrida esportiva Onde as Olimpíadas eram a principal plateia, o principal espaço de demonstrar superioridade de uma nação sobre a outra De um mundo de sistema capitalista para um mundo comunista É assim que os esportes ganham muita importância E, paulatinamente, num processo que é gradual, que é lento As ginásticas vão sendo substituídas nas escolas pelos esportes E, muitas vezes, de forma hibridizada Uma complementa a outra e não uma substituição estanque, cega e rápida Um processo muito lento, de várias décadas Mas esse esporte vai ganhando muita força E é presente até hoje Muitas escolas ainda adotam esse currículo esportivista Então, pode-se dizer que o segundo momento da educação física é esportivista Bom, no Brasil, o esporte também foi usado muito como uma ferramenta ideológica Então, nós vivíamos períodos da ditadura E o esporte era fomentado como uma forma de diminuir a crítica Muitos intelectuais eram proibidos de falar, escrever, publicar livros e artigos Foram expulsos do país Artistas eram proibidos de publicar músicas com críticas ao governo Havia um controle forte do que era dito Com o fim da ditadura, ali no final, no meados da década de 80 Esse grupo de pensadores, intelectuais e artistas Voltam, né, do exterior Ou voltam a produzir aqui dentro da nação mesmo Uma série de críticas, entre elas críticas à escola E a educação física não sai ilesa desse processo A educação física também é altamente criticada Pelo seu viés de favorecimento de uma forma de pensar que é excludente Que é seletiva, que é voltado pro alto nível E que ignora as necessidades de todos os alunos O que eu tô dizendo é que surge uma série de livros Contestando o espaço que é dado pro esporte na educação física Se é a melhor, e não só o esporte sendo o único tematizado Mas também a maneira como ele é feito, né Uma maneira altamente excludente Uma maneira que privilegia quem sabe jogar Quem tem mais aptidão física, mais talento pro esporte, né Então, essa crítica, ela acaba gerando um mal-estar no campo Porque ninguém sabe dar aula de outra forma Mas os livros estão dizendo que isso é muito ruim Então, pode-se dizer que a educação física vive, então, um momento de crise Um momento que ela precisa se reinventar Um momento onde ela precisa dar novas respostas ao processo educativo Além da sua prática esportiva Bom, surgem respostas de dois campos distintos A gente pode, começando pelo campo das biológicas Que são ciências ancoradas em conhecimentos da fisiologia Da anatomia, da biomecânica, etc Eles vão apresentar possibilidades pra educação física Voltadas pro desenvolvimento motor Então, a educação física se torna a ciência que melhora a qualidade motora dos alunos Essa é uma possibilidade Essa é a educação física desenvolvimentista Ainda no campo das teorias acríticas, né Que não criticam a sociedade Nós poderíamos falar da junção das ciências biológicas com as ciências psicológicas Que dá origem à educação física psicomotora Que ela cuida não só do aspecto do desenvolvimento motor Ele também é importante Mas ela vai se preocupar com a inteligência, com a cognição Com a socialização, com a afetividade, com as emoções dos alunos Uma educação que se propõe não só focada na qualidade do movimento Mas também focada nas qualidades psíquicas dessa criança Uma corrente que foi conhecida como educação física psicomotora Inclusive a psicomotricidade existe até hoje Tem cursos de pós, ela ainda é muito forte Já no campo das ciências humanas Surgem críticas à educação física E respostas que Querem levar adiante a questão Da discussão social dentro da escola E consequentemente dentro da educação física Então são respostas que Visam criticar o governo Criticar a escola Criticar tudo que está estabelecido, criado E propor uma forma diferente Que aconteçam transformações sociais A partir da prática escolar A partir da prática da educação física Nós podemos elencar muito fortemente duas Sendo a primeira delas a crítico-superadora Que é uma educação física Voltada para a transformação social Embasada num viés marxista Se vocês quiserem dar uma olhada na biblioteca É um livro chamado Metodologia do Ensino da Educação Física Do coletivo de autores Os autores não quiseram Colocar nenhum São quatro autores Celita Farel O Walter Brasht O Lino Castellani Filho Que eu já citei como referência Na aula sobre a história da educação física E também Falta um Falta um A Carmen Lúcia Soares Que também escreveu livro Sobre a ginástica no Brasil Então esses quatro Produzem uma obra De inspiração marxista Que quer transformar a educação física Promovendo uma crítica social Uma outra visão crítica É a crítico-superadora Também crítica Mas aí com um embasamento Não mais marxista Mas aí mais ancorado Na teoria de Frankfurt Dos críticos de Frankfurt Principalmente Com Adorno Habermas Na fenomenologia E são autores Conhecidos Por darem sequência No trabalho Marxista E apresentarem Outras críticas sociais Então nós temos aí A principal referência Talvez seja Eleonor Kunze Com o livro Transformação Didático-Pedagógica Do esporte Fica a referência aí Para quem quiser O problema é que Essas respostas críticas Elas ficaram muito presas No âmbito acadêmico Elas não Não tiveram uma profusão No cotidiano escolar No chão da escola Pouquíssimos professores Têm acesso aos livros Têm acesso aos congressos Têm tempo de incentivo Para continuar estudando Então são coisas Que se perderam Um pouquinho ali No ambiente acadêmico Mas foram importantes E promoveram transformações Que vão culminar agora No quinto momento Tá No seu quarto momento A educação física Ela tem uma continuidade Dos momentos anteriores Então a ginástica continua O esporte continua As teorias da desenvolvimentista E da psicomotricidade continuam E as teorias críticas Também continuam Então não é Um apagamento E uma transformação Estanque Mas sim coisas Que vão se acumulando Mas talvez o principal destaque Para esse quarto momento Seja a divisão do campo Entre bacharel e licenciatura Pela lei de 98 Que institui o sistema Cref com Fef E divide então O campo do bacharel Do campo da licenciatura Desde então Inicia-se um movimento Teórico Para distinguir Entre objetos de estudo Coisas Que são Formas diferentes De pensar o campo Então enquanto O campo do bacharel Trabalha com o corpo Em movimento O foco está Na qualidade do corpo Em movimento A educação física escolar Trabalharia então Com a cultura corporal Que é a cultura Criada Disputada Ressignificada Através Das manifestações Do movimento Do corpo Que seriam As danças Os jogos As lutas Os esportes E as brincadeiras Então nesse aspecto Específico A educação física Escolar Trabalha com a cultura Corporal E o bacharel Trabalha com O corpo e o movimento Interessante notar Que essa contribuição De cultura corporal É um conceito Que vem lá Do terceiro momento Das teorias críticas Para mostrar que Elas produziram Seus efeitos E por fim Chegamos no último momento O momento atual Da educação física Onde há uma No campo escolar Esse discurso Do bacharel Da estética Da saúde Ele chega na escola Também Então diversos autores Vão dizer que é local Da escola Promover qualidade de vida Melhorar a saúde Combater doenças Hipocinéticas Evitar o sedentarismo Etc Inspirados por esse movimento Do campo do bacharel E também no campo escolar Surgem as teorias Pós-críticas Que talvez não Com certeza Os seus pioneiros E maiores representantes São os autores Neire e Nunes Os mesmos que eu uso Para dar o embasamento histórico E eles vão Como o próprio nome diz Pós-crítico É ir além do crítico Não é Ir contra o crítico Então eles vão dizer Que sim É importante pensar As questões Econômicas Socioeconômicas Da sociedade Mas elas Não são suficientes Para dar conta De todos os embates Sociais existentes É preciso ir além Para isso eles trazem Os marcadores De identidade Ou seja Outros Aspectos da sociedade Que são problemáticos Que a gente pode aqui Simplificar na ideia Dos preconceitos Então é uma educação física Que visa uma sociedade Mulher Combatendo uma série De preconceitos Como por exemplo O preconceito ao negro O preconceito à mulher O preconceito ao homossexual Enfim É uma educação física Que se preocupa Com essas questões E o campo do bacharel Tem crescido cada vez mais Essa ideia Do corpo estético E da ideia de saúde Que nós discutimos Nas aulas anteriores E esse é o fim Da aula sobre História da educação física